Música Repórter 1520, Francisco José Amigos da Rádio Regional de Pú, nós estamos aqui na paróquia de São Sebastião Estou diante aqui do vigário paroquial Padre Elmi Padre Elmi, um pouco das suas referências, de onde o senhor está vindo, um pouco da sua história Sacerdotal, da sua história de vida, título de conhecimento do nosso público ouvinte Forte abraço, Rádio Regional, bom dia Bom dia, Francisco José, é uma alegria recebê-lo aqui na Casa Paroquial E quero dizer que eu sou de Itaperuaba, é distrito de Sobral E há pouco tempo eu comecei o processo do seminário, passei só seis anos no seminário E nesse processo eu fiz um processo vocacional Entrei, fiz faculdade de filosofia, teologia Antes de fazer filosofia e teologia também fiz pedagogia Fiz biologia também E umas quatro faculdades, por exemplo, pós-graduação em psicopedagogia Porém, eu não me... Me acho assim... Eu ainda digo que eu não sei de nada, igual Sócrates, que de nada eu sei Eu não sei de nada Então, eu sou de origem simples, pobre Eu não sei de nada eu sei, né? Mas às vezes eu fico imaginando, para que tanta faculdade a gente não aprende quase nada da vida, né? Às vezes a gente sabe o conhecimento dos estudos, às vezes Porque o melhor conhecimento é aquele de tratar melhor as pessoas De se dar bem com as pessoas E já entrando um pouquinho... Esse espírito de querer tratar bem as pessoas é o espírito quaresmal Essa é a melhor coisa que se tem de viver nesse tempo de quaresma, né? Então... Mas antes de vir para cá, eu venho do Mouraújo, lá fiz o estágio pastoral Onde passei um ano, né? No processo para o diaconato e o presbiterato Dia 4, agora Depois de... Hoje é 2, né? Depois de amanhã Eu completo o mês que fui ordenado, né? Sou um padre novo Estou aprendendo a ser padre aqui Um mês de sacerdócio ainda vai completar Um mês de sacerdócio Então, estou aprendendo a ser padre, né? Porque a gente... A gente tem a visão de fora quem é o padre Mas de dentro, assim, de você sendo padre, né? Estou aprendendo Então, quem vem aprender com o pessoal aqui do Ipú, né? Que o povo possa me ensinar a ser padre E eu ensinar o povo a ser povo de Deus, né? E como foi para o senhor ser designado para o município do Ipú Juntamente aqui com o padre João Vasconcelos Qual foi a análise que o senhor fez? O que o senhor pensou, né? Com relação a essa vinda aqui para o Ipú? Bem, quando eu recebi algumas propostas De acompanhar alguns padres Dois padres me convidaram para ser vigário paroquial com eles Inclusive o padre João foi o segundo E eu disse, dependia do bispo Se o bispo quisesse, eu estava à disposição Não criei expectativas O pessoal perguntava E aí quais são as expectativas de ir para o Ipú? Eu não tenho expectativas Porque quando a gente cria expectativa, a gente se frustra Então, o que eu fiz? Eu vou Eu tenho sempre comigo Desde o início do meu engajamento da igreja Que foi desde pequeno mesmo Eu sempre disse assim Aonde mandaram eu irei? Aquele canto, né? Aonde mandaram eu irei? Porque o servo de Deus é isso Aonde mandaram eu irei? Então, por que não criar expectativa? Porque não conheço Então por que criar expectativa? É melhor ir conhecendo É tanto que as pessoas perguntam E aí, está gostando da paróquia do Ipú? Estou esperando para dar resposta Porque não dá para dizer Você está gostando? Porque você está conhecendo Agora a receptividade maravilhosa O povo muito Demonstra um carinho muito grande Isso é bom Está sendo bem acolhido? Estou sendo bem acolhido Não tem como não gostar Dessa acolhida Desse povo Tem alguns detalhes que a gente vai se acostumando Que são coisas novas, claro A gente vem de uma realidade Toda paróquia tem uma realidade diferente Em toda comunidade as pessoas têm costumes diferentes Então a gente vai aprendendo a gostar Só sei que aonde eu passo eu gosto Não é possível que aqui também não seja do mesmo jeito Padre Amir, aproveitando o momento Vamos ensejar sobre esse período quaresmal Qual o significado? Que período é esse que nós estamos vivenciando? Então a quaresma é um tempo muito propício Que a igreja nos convida A viver intensamente voltado para dentro de nós mesmos Conhecer é um período que a gente tem que se voltar Para o nosso interior Para descobrirmos em que precisamos crescer diante de Deus Em que precisamos mudar Quais as nossas fraquezas Quais as nossas falhas Que às vezes nesse mundo Estão cheios de coisas De oportunidades Faz com que a gente não Não perceba Como a gente está sendo Com relação a outra pessoa Com relação a igreja Com relação a família Com relação aos amigos E esse período é um tempo De a gente refletir E perceber Tentar perceber Como está sendo o meu relacionamento Com o meu irmão Com a minha família Com a minha comunidade Para tentar melhorar É um tempo de arrependimento Um tempo de conversão E a gente só se converte Se a gente se conhecer Se a gente admitir que erra Se a gente se admitir Que é pecador Se a gente não se admitir Assim, desta forma A gente não muda nada Então a primeira coisa Para uma mudança De vida É reconhecer Que você está errado Que você é assim Para depois mudar Então seria isso Esse é o verdadeiro jenjum Até o próprio Papa Fez uma declaração Mais ou menos Com essa característica Então vem a questão A questão dos jejuns Existem vários tipos de jejum Existe o jejum de comida Que às vezes para amortecer a carne É interessante Mas existe o jejum da língua também De como falar Para as pessoas A gente não é perfeito Inclusive Eu preciso fazer Como todo mundo precisa Mas é policiar-se Então buscar falar O necessário Quem fala demais Sempre erra Sem dúvida Sempre fala o que não deve Então a gente precisa Mas assim A quaresma melhor Seria aquela De você fazer Com que o irmão Que está ao seu lado Se sinta bem Se ele é necessitado Você ajudar Se ele precisa De um conselho Você está ali para ouvir Se ele precisa Te dizer alguma coisa De conselho também Você está para escutar Porque não só A gente aconselha Nós padres Mas precisamos também Escutar algumas opiniões Para crescer também Nós cristãos Essa quaresma Evidentemente Que é baseada No que viveu Cristo O que viveu Cristo Nesse período Por exemplo Os 40 dias De Jesus Foi toda aquela Preparação Na vida de oração Sabendo o que ia acontecer Com ele Mesmo sabendo o que ia acontecer Com ele Ele não se desesperou Não foi jogar Nos que estavam ao seu redor A sua mágoa As suas queixas Então foi o que ele fez Ele buscou viver Com intensidade Nesse período A oração Para conseguir vencer A dificuldade Que estava por vir Que era a cruz Todo o sofrimento Que ele ia passar Então esse período Também é de nós Nos prepararmos Para enfrentar As dificuldades da vida E se a gente Fizer um bom retiro O nosso ano Pode ser melhor Se a gente Não fizer um bom retiro Vai ser mais Porque a quaresma É um tempo Mais propício Para isso Não é que todos Os outros tempos Não são Os outros tempos São Mas a quaresma Tem toda a ajuda Da igreja Todo o dinâmica Todo o simbolismo A questão de caminhadas Penitenciais A questão de celebrações Que nos convidam Por exemplo A quarta-feira de cinza Uma celebração De cada um Aparentemente Sem sentido nenhum Entrando em uma fila Para receber cinza Quem participou Com o Padre João Recebeu cinza na testa Mas quem participou Da celebração comigo Foi cinza na cabeça Como de costume A Bíblia diz que As pessoas colocavam Cinza na cabeça Para mostrar-se Pecador Necessitantes de conversão Então a cinza Significa isto Necessitar de conversão Então você Com cinza na cabeça Demonstrava Não que estava Querendo Não que estava Totalmente arrependido Mas que precisava Desse arrependimento Então é isso Que a gente tem que Ir proporcionando Na nossa vida Para melhorar Então aí Cristo vai Se entrega por inteiro Porque ele se prepara Com oração Com jejum Com sacrifício E também com aquela Relação íntima Preparando também Os seus discípulos A enfrentar as dificuldades Com ele Então seria também A igreja hoje O convite a viver assim E preparando também E preparando também Os outros A enfrentar as dificuldades Da vida Muito bela A mensagem Padre Omi Finalizando O senhor está A par da programação Nesse período Da nossa paróquia Dos atos litúrgicos Sim, porque a gente Ainda não sentou Com o grupo Nós vamos ter uma reunião Dia 10 à noite Com os representantes De grupos Pelo menos É o que está na agenda A gente está vendo Se vai dar tempo Chegar dia 10 Para esta reunião Porque a gente vai ter O retiro Do clero Do dia 6 ao dia 10 Lá no Quinchadá E é um pouco longe E vai terminar Meio dia Com o almoço Então a gente está vendo Se tem possibilidade De a gente chegar Ainda Para fazer a reunião Sete horas da noite Aqui Como está marcado No calendário E nisso aí A gente entender Um pouco Como é que está A dinâmica Da paróquia Para poder se planejar Fazer também Esse planejamento Da quaresma Pelo menos Eu tenho um pensamento Por exemplo Aos sábados Pela manhã A gente fazer Cada sábado Uma caminhada penitencial Que seria interessante Refletindo Rezando o texto E refletindo As passagens bíblicas Que falam De penitência De perdão Toda essa dinâmica Seria um exemplo Mas que não tem Ainda nada Amarrado Que nós não sentamos Ainda para planejar Mesmo porque Estamos começando A conhecer A realidade Da paróquia Mas a gente está Tentando ao máximo Cumprir o calendário Que foi nos deixado Mas na medida Do possível A gente vai fazendo As modificações Como por exemplo Na quarta-feira Eram quatro celebrações Para cada padre A gente diminuiu Uma Porque achamos Que era Fora Não sabe Era muito complicado Quatro celebrações No dia 6 Como foi cansativo Quatro celebrações Que não são comuns Uma hora e meia De missa Cada celebração Então se tivesse a quarta Então a gente achou Por bem Tirar uma Para poder não ficar Tão sacrificoso Para a gente também Quero agradecer Aqui a sua disponibilidade Padre Omi E desejar Através da Rádio Jornal 1520 De todo o nosso público Toda a população do Ipú Que o senhor tenha Aqui uma boa estada Em nosso município Que essa estada Seja longa Seja por muito tempo E que seja sempre Proveitosa Com as bênçãos De Deus Uma ótima quaresma Uma abençoada Quaresma para o senhor E feliz Páscoa Muito obrigado Caros ouvintes Da Rádio Regional Que Deus possa Abençoá-los Proporcionar a vocês Uma ótima quaresma E eu abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fiquem na paz de Deus Muito obrigado Amém Repórter 1520 Francisco José E do Espírito Santo 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 E do Espírito Santo